Fala aí galera, voltei, aqui quem fala é o Aleph e vamos lá dar continuidade nesse episódio do FIFA 18 Modo carreira como treinador do Flamengo E galera, vamos lá jogar o Brasileirão porque a gente tá muito, mas muito mal no Brasileiro Estamos jogando o Copa Libertadores bem, mas deixamos o Brasileiro de lado Não pode né? Vamos lá jogar contra o São Paulo E antes de ir lá jogar, eu esqueci o nome do cara que comentou aí Que ele agradeceu aí e tal, deu uma ideia boa Falou sobre o Renato Augusto lá pra gente contratar e tal Eu esqueci o nome dele, eu acho que o nome dele é Machado Machado Valeu aí cara E não se esquece de comentar mais tá? Pode dar uma sugestão aí que eu tô sempre lendo E é isso aí, vamos Partiu Isso aí, rolou a bola Vamos lá Caramba, já começamos entrando na porrada Ih rapaz Aí eu vou me complicar Não, chega de perder, chega de perder Diego Alvo salvando a gente Tira daí, tira daí Gastou, mas continua o perigo Eita Boa Ih, boa garota Ih rapaz, botou na frente, botou na frente Bateu Espalma o goleiro Boa chegada Contra-ataque Quase 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 Ah, mas desiste não Cerca o cara não Puta Tá Merda Merda Ah, mas desiste não Ah, mas desiste não Ah 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 Não está deixando eu fazer nada E aí É bola nas costas de novo Sorte que ele é ruim Acabou o primeiro tempo Ruim, péssimo Foi só um chute a gol Eu acho Uma merda Boa Agora Guerreiro, é tua? Gol É do Flamengo Guerreiro Ele não perde Ele não perde Botou no pé dele, ele faz Olha só o passo Diego Calcanhar É tua Tira daí, tira daí, tira daí Não vou nem falar nada Todo mundo foi errado aí A Guerreiro se adiantou O outro ali me pulou Ai caramba, vou tomar mais um Botar a garotada aqui na frente Tira o Guerreiro pra poupar Porque o jogo já está na merda mesmo Vai, foda-se Vai pra casa do caralho Vai, pode acabar o Logan Essa merda É, o jogo foi uma merda É, o jogo foi uma merda Primeira derrota No nosso comando, né? Porque a gente já perdeu Mas aí Vamos lá Que agora a próxima partida É contra o Criciúma Semifinal da Copa do Brasil Enrolou a bola Vamos ver se a gente consegue Melhorar esse futebol aí Porque o jogo contra o São Paulo Foi uma decepção Oh caramba Oh caramba Que isso Um travessão O que que está acontecendo? Boa Deixou um Bateu Despalma Despalma Goleiro Calma Vamos tocando Vamos tocando E abrir para o Diego Chuta Diego Chuta Despalma Mais uma goleiro Caramba Vamos chegando Vamos chegar Cabeça Que isso Goleiro salvando mais uma Eita Caramba O que que está acontecendo com a defesa? Não adianta nada Tirar a bola e depois dar No pé dos caras Olha lá Não Não Tira daí Tira daí Tira daí Ah vai se Como assim pênalti Caramba Tá de brincadeira É Tá tudo dando errado mesmo De novo Ué Que que houve ali? Como assim pênalti? Ah não Olha só FIFA tá conspirando contra mim Caraca Como assim pênalti? Cara Porra Tirou e lá atrás Vai 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 Caramba Oh O que que aconteceu? O que que houve? Cara que susto Pensei que ia dar mais um pênalti Nossa cara Nossa mano Se dar mais um pênalti eu fechava o jogo Na boa Aí ia ser muita sacanagem Depois de uma bola na trava Espalmando Sobrando Porra Boa Bom vamos que dá pra chegar Depois de pegar um pênalti desse A gente até se anima Triblou Vai Vinicius que é tua Chutou Espalma mais um goleiro Cruzou De cabeça Caramba Caramba Ninguém chegou na bola Acabou a primeira tela Acabou o primeiro tempo Vamos lá pra segunda etapa Esse jogo Esse jogo dá pra gente chegar Vamos lá Vamos lá fazer um golzinho Boa Passou Agora é velho Chutou Caramba maluco Ele não acerta Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estrela Tá com estrela Acho que o primeiro toque na bola Olha só Cabeçada pro gol Cabeçada pro gol Sem chance pro goleiro No cantinho Tira daí Eita que demora pra afastar Boa Tocou de volta Liseu Passou Passou Chutou 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 Pra fora E vamos colocar agora o Lucas Paquetá no lugar do Guerreira Vamos fechar um pouquinho o time Cabeça mais uma Gol Gol É do Flamengo É do Flamengo Felipe Viseu Mais um que acabou de entrar e fez o gol Cabeça Pessoal com estrela hein Entra e faz gol No mesmo canto No mesmo canto Tá aí o garoto sendo decisivo Tá na mão do goleiro Tocou Voltou pra correr Bota pra correr Bota pra correr Bota pra correr Vai adianta essa bola Então é o mais rápido do time Cruzou Cadê alguém Ó É bem o jeito do Berril mesmo Corre pra caramba Chega na hora de definir Dá ruim Só não pode levar Se levar gol vai complicar lá Isso aí Acabou Acabou seu juiz Capita esse jogo Acabou Acabou Boa Galera Agora a gente vai pegar o Santos Eu vou Começar a jogar aí O Brasileirão Porque A gente tem gente De ser rebaixada hein Dando esses mole aí Perdendo o jogo pra caramba Acho que não venceu Nenhuma vez até agora pô Vamos lá Tem que vencer Isso aí Rolou a bola Vamos lá Vamos trocando o passe Que isso Que isso Calma Tá comigo Virou Bateu Bateu fraquinho Fui atrapalhado Falta Aí é com o Diego hein Olha só Será que vai? Chutou Por cima do gol Como é que pode a gente tá indo tão bem na Copa? Na Libertadores e aqui fazendo merda Puta que pariu Af Me assusta assim Olha só O cara me deu um carrinho lascado ali Boa É tua Vinicius Tribou Chutou Bateu Pra fora Vai a merda Vinicius Ah nossa Amarelinho pra aquele carrinho lá Tá reclamando ainda Era pra ser expulso Os dois R Tocou Tocou Pro meio Tem ninguém Tem que atrasar Voltou pro Diego Driblou Chutou Ah Bateu no zagueiro Vamos lá Nos canteia a gente tem sorte hein Cruzamento Cabeças Palma Goleiro Mais uma Mais uma Cabeça Cabeça Espalma Goleiro de novo E acaba o primeiro tempo Nossa cara Nosso forte é escanteio Caramba Quase Mas vamos lá pra segunda etapa Vamos lá Vamos pra cima Tocou Chutou Guerreiro Chutou Cabeça Espalma Um goleiro Mais uma Cara Caramba Esses goleiros tão sinistros Vai Vinicius De fora Bateu Zagueiro tirou Olha só Ia pro gol hein Boa Agora é comigo hein Vai Vinicius que atua faz Gol É do Flamengo Vinicius Júnior Finalmente Saindo na frente Brasileirão É do Flamengo Caroto decidindo Olha só o passo Deixou na cara Deixou na cara Bateu Golaço É isso Ai caramba Ai não ai não Porra Os caras tão vindo pra cima Dar esse mole Tira a bola daí Tira da bola daí Tira daí Trocando passe Acabou Finalmente ganhando Até que enfim Jogo difícil Caramba E a próxima partida vai ser contra Universidade Católica É a chance de a gente disparar na frente de vez Tá vendo? Depois desse jogo Acabou Na verdade a gente já passou É só pra garantir o primeiro lugar De vez Mas felizmente Vou ter que deixar pra próxima galera Então por favor Se inscrevam Curtam E compartilhe o canal Tá bom? Vou estar sempre trazendo novidades pra vocês E vamos lá Mengão Valeu galera